então vamos lá é hora de configurar ou de criar a sua conta de anúncios é esse material que tráfego para iniciantes que ensina isso já acaba ensinando um pouquinho também de como fazer anúncio vai ficar disponível para download também tá aqui no curso a gente já falou sobre isso aqui que perfil é diferente de página então passar rapidinho né que perfil é pessoal e página é empresa ou seja pessoa não é empresa e o perfil cria as páginas assim como as pessoas criam empresas é aí quando você clica aqui usando o seu perfil do facebook você vai ver as páginas que você administra as páginas recebem curtidas ou seguidores já mostrei como que transforma a conta pessoal do instagram e comercial mas eu deixei aqui um passo a passo também para você que quer baixar no celular e ficar vendo essa postila aqui e eu já falei também que o instagram deve estar vinculado com a página existente né antes de começar a fazer os anúncios senão ele vai criar uma página lá no seu perfil do facebook você já pode antecipar isso e na hora de fazer sua conta de anúncios se você já tiver uma conta de anúncios porque um dia já patrocinou promoveu alguma postagem ao clicar aqui nessa setinha no seu perfil provavelmente já vai aparecer isso aqui para você gerenciar anúncios quem ainda não tem a conta de anúncios vai aparecer isso aqui ó publicidade no facebook ou criar anúncios então para começar agora a configurar sua conta de anúncios a criar porque lá dentro que você vai gerar os anúncios a ver se eles estão ok está gastando muitos e não tá você vai clicar aqui publicidade no facebook vai aparecer alguma dessas telas aqui ou essa daqui provavelmente vai aparecer essa daqui que eu fiz esse teste agora pouquinho então ele é o mais atual é aí você vem criar um anúncio independente da página que aparecer tem uma página que vai pedir para você criar um anúncio algum lugar que a gente vai criar é criando o anúncio que você vai ter a conta de anúncios e isso vai escolher a forma de pagamento você cartão boleto então é isso aí criar anúncios eu já coloquei aqui que mesmo sendo uma etapa de configuração e criação da conta de anúncios é preciso criar um aí você pode criar um que já queira usar mesmo para deixar rodando ou um fictício só para configurar a conta depois tem jeito de cancelar esse anúncio tá você entra lá e continua seguindo os passos e lembrando que o facebook sempre está mudando então talvez alguma coisa vai estar diferente mas a lógica é a mesma é meio intuitivo tudo então você queria clicar lá criar anúncios você vai cair mais ou menos nisso aqui ó você vai ter que aceitar os termos do facebook e depois você vai concluir tá baixa esse book pra você ir acompanhando no passo a passo aí a princípio escolha o objetivo envolvimento que vai estar aqui vou ter mas que depois a setinha fugiu pra cima ela tem que ficar aqui você vai escolher o objetivo envolvimento para fazer e aí quando você clicar aqui em envolvimento já vai aparecer essas opções escolhe engajamento com a publicação e vai colocar um nome aqui tá um nome eu coloquei envolve em breve né postagem produto a isso serve de referência porque na hora que a gente for verificar as métricas você vai saber qual que é o anúncio pelo nome então escolhe o nome que serve de referência para você aí depois você já vem ao configurar conta de anúncios já clica aqui para ir para a próxima etapa aí você vai escolher o seu país onde você está vai confirmar a moeda aqui os horários e vem em continuar lembra que eu comentei com vocês que seria legal se você quiser fazer um e-mail novo e um facebook novo para mexer só com isso se você fizer isso não quiser usar o que já tem você vai passar todas essas etapas aqui aí você vem continuar aqui e aí você vai repetir aquele mesmo nome que a gente está na parte aqui é de fazer o conjunto de anúncios vocês vão entender cada um desses blocos na aula de anúncios mas como é que é para configurar conta de anúncios vai indo então você vai colocar o mesmo nome que você colocou no início vai ser a hora de mudar aqui tá para o brasil inteiro talvez você não vende para o brasil inteiro quer vender só para a sua cidade você vai mudar isso aqui vai clicar nesse x e e vai começar a escrever que o nome da sua cidade depois vai editar aqui as idades e os gêneros tá aí eu coloquei aqui essa dica escolher o brasil aí ó eu escolhi uma cidade aqui fica lá do rio grande do norte também por exemplo você coloca aí o nome da sua cidade é e vai selecionar vai clicar aqui e anúncios depois continuando você vai alterar a idade como eu falei e o gênero ou só para homem ou só para mulher pensa bem porque isso aqui ó é dinheiro indo embora se você tem um público muito mais feminino vende coisa só para mulher pode escolher mulher aí você pensa mas talvez os maridos querem comprar os namorados os homens vão gostar mas pensa bem determinar produtos que estão vendendo compensa anunciar para homem mesmo é cuida do seu dinheiro que está aqui na conta de anúncios então você vai escolher qual que é o gênero e aí você vai poder a hora que você for descendo aqui escolher interesses esses interesses são bem bacana você vai ver e também a no seu pdf você pode ampliar para enxergar direitinho que você pode colocar por exemplo se você vende coisas para mãe você pode colocar interesses maternidade se você trabalha com arquitetura decoração interior você pode colocar esse tipo de interesses isso significa o que que são os interesses ou é são páginas que a gente curte assuntos que a gente digita no nas postagens no whatsapp no direct entendeu o facebook filtra isso tudo então se você quer vender alguma coisa que tem a ver com decoração você pode colocar interesses aqui decoração e facebook facebook para mostrar o seu anúncio no instagram na página ou no facebook para pessoas que gostam estão interessadas em decoração então isso aqui é uma das melhores assim coisas do do facebook para mim só que também não começa a encher de interesses não colocam cinco no máximo senão você também vai limitar muito seu público e tem muita gente que às vezes é mente muita coisinha no facebook e o facebook ele pode ficar confuso e não usar o seu dinheiro direito então escolhe os cinco interesses bem assim legais mesmo tem super a ver com o seu negócio escolhidos os interesses aí você vem para posicionamento onde que vai aparecer vai ser no instagram no facebook no feed ou no story como nós estamos configurando a conta de anúncio a gente está fazendo algo básico aqui esses detalhes mesmo a gente vai ver em como fazer lá o seu primeiro anúncio o seu anúncio nessa aula então eu coloquei esse automático aqui o posicionamento automático vai aparecer nos dois ele já vai colocar para aparecer nos dois mas você pode editar e colocar só para o instagram só para o story do instagram só para o feed dá para você editar é só escolher a sua opção e você vai marcar onde quer que vai depois você vai colocar o valor que você quer investir ele deixa no mínimo seis reais menos que seis reais por dia ele não deixa e para compensar para ver se o seu anúncio vai rodar legal deixa aí no mínimo cinco dias rodando e você vai vendo as métricas tá a gente vai ver isso também aí eu já coloquei aqui seis reais por dia presta muita atenção na data sendo colocada aterrada deixar anúncio e veiculando sem precisar depois que passou a data de determinada promoção então olha bem você vai marcar essas datas aqui depois disso você vai escolher o criativo né ou seja qual que é o anúncio a arte pode ser uma postagem existente que você já publicou já postou você pode patrocinar essa postagem através do gerenciador de anúncios ou você pode criar um anúncio é o facebook ele te dá algumas imagens para você colocar ou você pode fazer uma arte salvar no seu computador aí quando você clica aqui em criar anúncio ele abre o adicionar mídia vai ser uma imagem ou um vídeo que você tem aí que você salvou no computador e quer usar que você criou né ou você pode usar é as fotos gratuitas do facebook os vídeos gratuitos que ele vai dando para você usar aqui o banco de imagens dentro gratuito você pode escolher o que tem a ver com o seu negócio óbvio aí você fez o criativo por exemplo acho que deu exemplo com esse daqui essa é uma mão segurando verduras e frutas aí você vai escolher a legenda né porque vai ser posicionado no feed aí eu coloquei como gostar de comer brócolis para essa imagem e feito isso você vai em confirmar tá aí você aqui esse texto da legenda você vai trabalhar isso direitinho também na aula aqui dica de textos por exemplo você pode usar para fazer o texto seu anúncio tem lá os tipos de copy né para você fazer vem confirmar quem não tem nenhuma conta de anúncios vai gerar a forma de pagamento você vai escolher se vai ser cartão de crédito ou boleto eu gosto de boleto porque eu coloco eu pago um boleto de 500 reais por exemplo deixo lá esse dinheiro vai ficar guardado na conta de anúncios é igual uma conta de banco o dinheiro tá só que ele não rende e também você não tira vai ficar lá para você gastar com o facebook aí não tem perigo de ficar se der algum erro ficar gastando o limite do seu cartão de crédito e depois chegar uma fatura alta para você pagar se você escolher a opção cartão de crédito toma muito mais cuidado com tudo tá então eu escolho boleto aí você clica em boleto ele vai aparecer aqui um aviso você vai no nos botões lá continuar sempre vai escolher o valor que você quer pagar e vai conferir pagamento quando você clica em conferir pagamento vai aparecer essa tela aqui ó é você pode colocar no mínimo uns 80 reais para você começar a fazer teste eu acho que é uma verba legal aí vai aparecer essa tela aí você vai continuar se botar o continuar aqui não der certo você pode clicar nesse daqui ó nesse continue aqui geralmente dá certo aqui aí o boleto vai baixar em pdf aí você paga normal pelo seu aplicativo de celular onde você costuma pagar boletos aí e ele vai chegar no seu e-mail também tá para você ter lá armazenado tá e aí feito isso essa é a entrada da sua conta de anúncios aqui vai estar o nome dela vai ser o seu nome provavelmente do perfil que você tem no facebook um número que ele vai gerar que vai ficar aqui e vai mostrar que tá ativa essa que é uma conta que já usou dinheiro um teste aqui ó 1999 tá mas para você provavelmente não vai ter nada ainda uma conta de anúncios feitos novos feito isso é hora de ir lá e cancelar o anúncio que você fez aí só para teste ou já criar outros anúncios e esperar o dinheiro que você pagou do boleto cair aí na conta né o crédito cair se for cartão de crédito provavelmente já pode começar fazendo anúncio que depois de um período ele fecha né ele você coloca um limite ele fecha lá todo dia 30 por exemplo o facebook fecha o que gastou aí nessa conta de anúncios e aí vai lá para a sua fatura aí você paga no dia do vencimento normal da sua fatura se você gastou 300 reais é esse mês do dia 1 ao dia 15 de junho vamos supor você gastou 300 reais não vai gastar mais ele não vai parar ali tá não vai ir para sua fatura do cartão de crédito naquele momento só vai aí quando chegar por exemplo no dia 30 deste mês ele tem outras formas também toda vez que por exemplo der 100 reais que você gastou ele já vai mandar faturar no seu cartão de crédito entendeu aí isso a gente vai mexendo nas configurações você pode ir fuçando nisso também já é algo mais avançado mas lembre-se se você colocou 50 reais aqui não gastou 50 esse dinheiro vai ficar parado até você terminar de gastar os 50 e ainda assim você pode ir colocando mais verba caso seja boleto e pagando mais boleto e acumulando ali o dinheiro para quando você precisar de ir usando então tá aí essa aula para configurar a conta de anúncios então tá aí